Eu tive uma experiência hoje, né, eu acordei ali 4 horas da tarde, porque eu fui dormir tarde E eu queria que você gravasse essa experiência só pra eu não me esquecer, deixar guardado Como todo dia a gente faz, né, um diário deixado bem guardado E hoje eu sonhei, eu tive muitos sonhos, só que eu lembro só de poucos, né, pouca parte do sonho Uma das partes que me marcou bastante que era o que eu lembro foi assim, ó Eu tava andando num vilarejo, tava escuro Era um vilarejo? Um vilarejo, uma vila, né, bem grande E do meu lado tinha dois caras com, parecendo, tipo assim, sabe aqueles, eu não sei de que país que é Aqueles padres que tem um cabelo branquinho, branquinho, quer dizer, bem branco, com uma roupa toda preta Sim Eu acho que é normal lá dos Estados Unidos, desses países, né Do meu lado tinha dois e do outro lado tinha mais dois Tinha dois e a cada lado Eram quatro E eu tenho certeza que eles eram padres ali no meu sonho E eles falaram pra mim que o próximo evento bíblico estava pra começar Eles citaram bíblico? Bíblico, exatamente Como se fosse, mas como se fosse registrado coisas que já estão previstas Previstas É porque o Covid, a doença global é um evento já programado por fim E tem as pragas, mortes de animais que estão morrendo em coletivo E também tem as pragas dos gafanhotos, né, que tá acontecendo, que vai piorar ainda mais Que é um dos eventos já da escalada final Mas o que aconteceu? Não, é, beleza Aí isso foi o que eu sonhei, né E depois cortou Cortou? Cortou Quando cortou, depois eu fui pra um lugar que parecia ter uns Uns 400 metros de terra no chão Sim E na minha frente, a uns 10 metros, começava uma ponte Que nessa ponte ligava pra um castelo que parecia estar no meio de uma No meio de uma De um rio Só que era bem grande Parecia até um pouco no Tipo, sabe quando tem aquelas praias? Sim Parecia até que era no mar, né, aquele castelo Muito esquisito E eu tava lá parado e tinha um cara do meu lado Né E quando eu olhava pro chão Devia ter mais ou menos ali um torno de 150 pessoas decapitadas Decapitadas? Decapitadas Sem a cabeça Sem a cabeça, sem braços, sem braços Esquartejadas Todas estavam esquartejadas Esquartejadas, é E tinha, eu lembro até que perto de mim Bem assim na minha frente, a uns 1 metro e meio Tinha 4 cabeças de mulheres E elas eram conhecidas ou não? Pessoas normais, normal Eu não conheci elas não Sim E eu perguntava pra esse cara quem tinha feito aquilo Você perguntava pra ele? Perguntava E quem ele falava que era? E ele falava que aquilo Quem fez aquilo foi Lúcifer Lúcifer Só que quando ele citou esse nome Não vê na minha mente O famoso nome do ser Do anjo caído Quando ele falou Você não associou ao diabo Ao diabo, o satanás Ao outro ser Bem poderoso Anastral Mas não era o diabo, não Ele citou esse nome E eu falava assim Isso já era previsto Que ele iria fazer Que ele iria fazer aquilo com aquelas pessoas E eu atravessava a ponte Longe Não sumia Ao horizonte Ao horizonte Sumia Eram pessoas adultas Adultas Todas adultas já Sim Você sabe quem é Lúcifer Sei porque É bem famoso na Bíblia Não, mas você sabe quem é Você nunca chegou a ver Eu falando sobre Lúcifer Nada mais é do que o Baphomet O senhor Que controlou E foi e reinou Na dimensão da Terra É como já está prestes A mudança De De estar levando Toda a humanidade Porque isso aqui está muito pertinho De acabar De levar para mim Na Terra original Tem muitos humanos Que foram levados para lá Ao longo do tempo E o tempo na Terra original Na dimensão do espelho Ele é diferente Então Pessoas que estão lá Naquela ordem de tempo Mesmo com a biologia Tridimensional Mas por a Terra ter sido Espelhada Elas Tem pessoas que estavam Estavam lá já há séculos O tempo lá é diferente E como houve associação De Baphomet Que ele é Lúcifer Então Ele precisa entregar Esses humanos Porque Como ele Sequestrou Ou seduziu Levou tantos Por outro lado Ele precisa Matá-los Para Destruí-los Porque como eu disse Eles estão Lá Numa faixa de tempo Muito grande Há mais de 200 300 500 Anos Porque o tempo lá é diferente Então Mesmo Mesmo Por a Terra ter sido Espelhada Tanto tempo Da Terra original Nesse período Eles Estiveram Acondicionados Ao tempo Da Terra original E o tempo Lá é diferente Daqui Então ele precisa Matar Destruir Esses humanos Que foram Levados Para A dimensão Do espelho Para libertá-los Para que eles Sejam capturados E levados A sua energia Para a Terra original Então ele está Entregando Para O sistema dominador Para Jeová Os Etas Reticulanos Ele está Nada mais Que entregando Os humanos Que há tanto tempo Ele sequestrava Ou seduzia E levava Para o outro lado Então ele está Fazendo a entrega Deles Para Jeová Para que sejam Colocados Reiniciados Em A nova Terra Entendeu? Porque Desses tantos mortos Eles destruindo E Lúcifer Não é o diabo O anjo caído Ele é o nome Baphomet Lá no plano astral É o nome dele Que se encontra lá Digamos No plano astral A ele Que ele é Digamos O senhor Foi o senhor O mestre Dos seres da Terra original Entendeu? É, deixa eu Marcelo Também tive uma experiência Forte Essa noite Sério? Posso falar? Pode Claro A vontade Então aproveitando A A energia Eu lembrei Que eu estava Num lugar Era um Grande salão Era um salão Mas era muito grande Eu não sei a extensão dele não Porque era muito grande Era bem grande Era escuro Claro Ele estava É penumbra Porque Nunca que é claro A gente nunca vê coisas claramente Geralmente você vê penumbra E esse lugar Esse salão Tinha Um ser Na minha frente Então eu estava lá Eu me vi Sim Na frente desse ser Porém Porém Eu estava Num tamanho Muito pequeno Você estava pequena? Bem pequena Certo E esse ser Era muito maior Muito maior Tanto que eu vi O pé dele O pé? O pé Então o pé dele Estava assim Na minha frente Ele estava parado Em pé Parado Mas ele estava Conversando comigo Você escutava a voz? Escutava Mas a voz dele Nós estávamos Em um lugar Fechado Sim Não fazia eco Não fazia eco Não fazia eco Era como Se eu estivesse Ouvindo ele aqui Comigo Dentro da sua cabeça Era Era como se ele estivesse Ali do meu lado Só que ele era gigantesco Acredito eu Que era mentalmente O que ele estava falando Telepatia Telepatia Porque não tinha condição Ele conversar Do tamanho que ele era E eu não fazer um eco Ou alguma coisa assim Porque eu estava Muito pequena Imagina você colocar Uma Barbie Sabe a Barbie? Sim Ou aquela bonequinha Fininha Colocar ela de frente A sua perna Ah, sim É quase a mesma sensação Porém eu estava Indo um pouco menor Você estava Você estava parando aonde? O meu tamanho Vinha até Nesse ossinho Aqui do pé No tornozelo No tornozelo dele Então eu enxergava Você estava em pé Mas você viu o pé direitinho? O pé Um pé branco 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 Da cor de giz De giz É E que formato Que era esse pé? De bicho? Reptiliano? Braconiano? Era um pé humano Humano? Humano Esse pé Esse pé era igualzinho De humano? Era de humano Idêntico? Idêntico Tudo Até a unha Do pé Tinha a unha As unhas Era igual Era Certo Só que esse pé Ele É lógico que o pé também Ele era branco Mas era um pé Um pé mais Digamos assim Mais bonito Perfeito É Não tinha cabelo E nem nada disso não Ele era todo branco Era liso Branco Tipo um gesso Tipo um gesso Igualzinho Aquele branco gesso E aí Eu ficava Então eu via A planta Ele estava então descalço Esse ser Estava descalço Eu via o pé dele E via o peito do pé Dali pra cima Eu não enxergo mais Por quê? Porque tinha um pano Preto Até ali Onde eu consegui enxergar Pano preto? Era Um pano sobre O corpo dele É como se ele estivesse Com uma manta Com uma manta preta Um pano Sim Então ele caia Sobre Até esse tornozelo Era A única coisa que eu via Era o pé Até o tornozelo Só Sim Não via mais nada E eu não conseguia Eu não olhava pra cima Porque eu não tinha Dimensão da altura Não dava pra ver Não dava Era alto demais Era muito alto E aí Esse ser Disse pra mim Que aqui Eles são dados Como deuses Pra humanidade Eles seriam como deuses? Aqui são Não Eles seriam não Eles são Como deuses Deuses Pra humanidade Sim E ele falou que Eles estavam muito próximos De voltar De vir De vir a terra De vir E aí Eu lembro de eu ver Esse pé enorme E ele falando A voz dele era uma voz Tranquila Mas era uma voz feminina Masculina Era masculina Era masculina Era masculina E era uma voz tranquila Então eu vi esse pé Aí eu vi esse manto E eu vi ele falar dessa forma Que eles aqui são dados como deuses O que mais chamou atenção? O pé Você viu o pé? Aquele pé Porque era um pé humano 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 De ser humano Sim Eu fiquei muito pressionada Porque eu nunca tinha visto ainda Um humano assim Assim da experiência Foi muito real E aquele pé Daquele tamanho A imprensa me dava Era que se ele Fizesse assim pra frente Ele me esmagava Porque o pé dele era muito grande Era um pé muito grande Eu praticamente Eu tava vendo O peito do pé dele só Sua cabeça ia lá no No tornozelo ali No tornozelo Naqueles outros tornozelos E aquele 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 É Pé branco Com aquele manto Que caia sobre Ali Sim E gigantesco Mas muito grande Só que eu ver o tamanho Daquele pé Eu já imaginei o tamanho Do ser Que é muito grande Muito gigante E a voz dele Transmitia paz? Era uma voz tranquila Uma voz Como se não fosse Uma voz de gigante Entendeu? Era uma voz humana Humana Tranquila É Não fazia eco Não era Nossa assim Não Era uma voz Era uma voz suave É Bem assim Eu fiquei bem Eu fiquei bem impressionada Com aquele pé E você Cacéria Teve alguma experiência? Não Estou sem Está meditando? Estou Medito todo dia Mas né Tem que meditar bastante Então tá bom Obrigado Mike Obrigado Fabiana Mua 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 Mua